Música Sou uma gaúcha, trigueira, morena, parceira do grande Rio Grande Toco minha gaita com facilidade, deixo saudades por onde eu ando Moreno, bonito, não chores por mim, respondo assim quando ele me quer Sou muito nova para me casar, ele vai procurar uma outra mulher Hoje aqui nesse fandango, toco até clarear o dia Amanhã desapareça, talvez anoiteça lá em vacaria Hoje aqui nesse fandango, canto até clarear o dia Amanhã desapareça, talvez anoiteça lá em vacaria A minha vida é essa Gaita conversa colada no peito, meus dedos caminham no teclado dela A noite é dele, eu sou desse jeito Cantando e tocando, abraçada na gaita Chamando e baita por onde eu passo O povo me aplaude quando sapateia o prazer do floreio Aproveitei, rapaziada, as moças querem dançar Berenice está tocando, amanhã vai viajando pra outro lugar Aproveitei, rapaziada, as moças querem dançar Berenice está tocando, amanhã vai viajando pra outro lugar Tocando acordeona Eu lá vou indo, descendo e subindo por cima da serra Tocando essa gaita lá, não sei aonde O mato se esconde no alto da serra Quem nunca me viu, talvez queira ver O que eu posso fazer de gaita na mão Espicho a danada do polo é teclado E o verso rimado sai do coração Por hoje é só minha gente O Teixeirinha que disse Fandago bem animado Só sendo tocado pela Berenice Por hoje é só minha gente O Teixeirinha que disse Fandago bem animado Só sendo tocado pela Berenice Gássaro bem animado Na década da Berenice Yuhuuu E一次 da Berenice Yuhuuu Tchau, tchau.